Eu não sou aquela artista frenética, assim, não diz que é produzido o tempo todo, não. Por isso que eu falo, eu não sou só artista, né? Eu sou artista, sou professora, sou mãe, sou esposa, sou filho. Eu sou professora aqui na comunidade, na terra indígena Coroa Vermelha. Dou aula no Colégio Estadual Indígena, dou aula de artes, dou aula de pachorram. E para além do trabalho como professora, eu atuo como artista, né? Fazendo oficinas, fazendo trabalhos visuais, como pintura, gravura, fotografia. Passo por diversas técnicas, mas aqui eu mais me concentro, assim, acredito que seja a pintura, em acrílica e o desenho, carvão, aquarela também, trabalho em lápis. Isso varia muito do que eu estou fazendo, da proposta que eu estou trabalhando, num momento, ou do pedido, da exposição. Isso varia muito. Meu contato, assim, com a pintura em tela, ela deu a primeira vez quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E minha mãe sempre trabalhou vendendo artesanato fora, né? Geralmente os patachó trabalham muito com isso, né? Vender artesanato, né? Em uma dessas vendas fora, eu fui com minha mãe para Natal, no Rio Grande do Norte, participar de uma feira de artesanato. E lá estava tendo uma oficina, em uma empresa que trabalha com tintas. Ela estava oferecendo oficinas gratuitas para os visitantes. E aí eu queria, fiquei sabendo, queria participar. Só que eu estava na produção, na vendendo, ajudando a minha mãe a vender artesanato. E aí, mesmo assim, depois no final eu justifiquei a minha ausência e falei com o pessoal se eles não deixavam eu pintar, usar tinta e depois no outro dia eu devolveria, né? Aí eles me deixaram eu trabalhar com o material, usei o material e no outro dia eu trouxe uma pintura. E eles gostaram, então me deram todo o material, assim, que sobrou da oficina, né? Assim, a partir daquele momento que eu comecei também a pintar em tela. Daí comecei. E logo eu entrei como professora, mais ou menos com 19 anos, e comecei a dar aula na comunidade, mais de alfabetização mesmo. Depois de três anos dando uma aula, eu resolvi prestar o vestibular para o curso de arte. Naquele ano também, a gente ficou sabendo que a UFBA tinha abrido cotas para indígenas, né? E negros também. Então, mais ou menos uns 20 estudantes aqui da comunidade de coroa vermelha foram fazer o vestibular. E aí adentrei nesse universo, assim, mais acadêmico das artes, né? Então eu consegui, pude participar, assim, experimentar pelo menos e produzir essas diversas técnicas. Minha primeira exposição eu realizei em 2007. E eu fiz a exposição no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. E aí depois que eu terminei, que eu recebi convite para participar de outras exposições fora do circuito mesmo, ali de Salvador mesmo, específico. E aí não parei mais. Então, depois desse meu envolvimento, assim, na arte, na graduação, eu resolvi fazer o mestrado. Eu fiz uma pesquisa sobre os adereços, né? Que são os adornos usados pelo povo pataxó. Quando eu era criança, eu gostava muito de pintar, assim, paisagens e coisas que estavam muito ao meu entorno. Porque eu cresci num ambiente, assim, da roça, né? Meus pais também, até os 16 anos. Então, assim, os meus desenhos e pinturas na infância eram mais desse contexto, assim. Árvore, muita árvore, muita casa, montanha, paisagens, assim, distantes. E depois, na adolescência, assim, eu descobri que eu tinha uma habilidade para figura humana. Então, eu comecei, assim, a experimentar, né? Desenhos e pintura com figura humana. E aí, comecei pintando quem estava próximo de mim também, meus parentes, principalmente gente da família. Então, a minha temática, ela acaba sendo mais ligada à temática do próprio cotidiano do povo, das minhas vivências, do que eu vejo, do que eu... de onde eu estou. Porque eu vi que era uma forma também de dar visibilidade ao povo pataxó, né? Das pessoas conhecerem que elas serviriam, assim, como uma própria isca. Quem é esse povo pataxó que ela está falando? Então, foi a forma que eu vi de contribuir com o meu povo. Foi daí que eu resolvi também usar o meu nome artístico, Arissana Pataxó. Ahá, reia, reia! Ahá, reia, reia! Vem cá, eixo, óbvio, puta, reia, reia! Eu tenho vários tipos de trabalhos, né? Então, eu tenho trabalhos que são mais figurativos, mais, assim, para um lado realista. E tem o trabalho abstrato também. É muito amplo, eu não sei nem se eu conseguiria definir qual seria o meu estilo. Minha exposição de conclusão de curso, em 2009, eu fiz uma exposição individual e uma exposição coletiva junto com os colegas. Na minha exposição individual, eu fiz uma série de pinturas com a temática do cotidiano das crianças, pataxó. No meu trabalho, aparece várias cenas, assim, de crianças vendendo artesanato, que é uma prática muito comum aqui na região, nas praias. Crianças pegando marisco nas pedras, que é uma prática também muito comum do povo pataxó, né? Que é mariscar, que é pegar o oriço, o povo, nas pedras. Crianças brincando mesmo. Então, assim, eu gosto de lidar, assim, com a temática das crianças. Aí eu tenho uma obra aqui mesmo que eu fiz, da minha mãe. Porque como ela lida muito com a roça, eu acredito que o ateliê não é só aquele lugar que a gente está ali produzindo, mas o espaço do convívio, onde a gente circula, onde a gente anda, é também o lugar do ateliê, porque é o lugar onde você também se inspira. Eu fiz um trabalho aqui, minha mãe estava plantando mandioca, e eu vi, de repente, algumas cenas, achei que seria interessante fazer uma pintura. E aí eu fotografei e fiz uma pintura. A maioria das minhas pinturas tem referência fotográfica, né? Eu vou fotografando vários espaços do meu cotidiano, onde eu circulo. Só que não é qualquer foto, né? É incrível, é assim. Tem cenas que ela é feia numa fotografia, mas ela é muito bonita numa pintura. Desenho, faço o estudo, carvão, lápis, depois eu vou pintando. O que seria esse indígena por trás da câmera, né? E ao mesmo tempo por trás, eles também estão dentro, né? Por isso que aí eu também dei o nome da obra Indígenas em Foco. É falar que os indígenas estão por trás das câmeras e também estão na frente, né? As imagens que saíam e que eram divulgadas sobre nós, sobre os povos indígenas, era muito partindo do olhar do outro, né? Do que não é indígena. E agora a gente tem os próprios indígenas mostrando esse olhar, né? Então, tendo uma câmera na mão, tendo um lápis, um pincel nas mãos, para poder mostrar a si mesmo, né? O seu próprio povo. E eu acho que isso é bem significativo para a gente trazer outros modos de ver, né? A obra Mikai, eu fiz em 2009 para o trabalho de conclusão de curso também, para uma exposição coletiva com o restante da turma. Ela, na verdade, foi assim, uma expressão. Naquele período que eu passei na faculdade, a gente ouve, escuta, né? Passa por situações de racismo, de preconceito, que constrange a gente como indígena. E também de desconhecimento das pessoas pela nossa realidade. Desde perguntas bobas, bizarras, que as pessoas fazem, né? São perguntas bobas que a gente até cansa de falar, né? Vocês vivem em Oca? Vocês andam nulo? O que vocês comem? Aí a gente fica assim pensando, como assim? Passou 500 anos, nós moramos aqui na costa, o pessoal está perguntando o que a gente come. Me orgulho muito de fazer parte do povo Pataxó por ser um povo que resistiu. Apesar da invasão, o nosso povo conseguiu sobreviver. Incrível, eu acho isso. Conseguiu sobreviver no mesmo local em que chegaram os primeiros portugueses. sobrevivemos e preservamos uma área na região do Monte Pascoal, né? Faz divisa ali e abriga cidades de Prado, Itamaraju e Porto Seguro. Então, a exposição Resistência 2018 foi tentando mostrar que o povo indígena está aqui, é presente, resistimos. Esse desenho, na verdade, eu quis fazer uma representação, assim, deste momento da pandemia. Eu vi várias notícias em diversos lugares do Brasil que muitos indígenas se refugiaram nas roças, né? Voltaram a práticas, às vezes, de cultivo. Então, eu quis representar esse momento. E aí, como eu não tinha uma referência de um desenho ou de uma fotografia desse momento, eu, de certa forma, me representei um pouco aqui. Usei a minha própria representação para iniciar esse trabalho. Não que ele vai ser o que represente eu, mas foi a partir de mim que eu fiz esse trabalho, né? Eu já pensei em fazer uma série, assim, de trabalho com mulheres. Esse quadro aqui, que eu pintei, e que... Esse é como se fosse uma representação de uma atividade que acontecia aqui na comunidade, que eram os jogos, que acontecia no cruzeiro, na Coroa Vermelha. Na época, o ambiente estava totalmente diferente, né? Então, não tinha muitas cabanas de praia próximas ao mar, então, era possível ver o mar. O pessoal construía algumas... Ski-games provisórios para as equipes ficarem na hora da competição. Por isso que tem essas... Ski-games assim. Deixa eu pegar a luz. Daí, eu estava fazendo uns experimentos, assim, com barro. Lembrei de umas atividades que eu fazia quando criança, que era jogar um pouco de água no chão de cimento, liso. E aí, depois, eu jogava areia. Depois, eu soprava. E o que ficava segurado pela água era o que eu tinha desenhado. E o restante, eu soprava. E aí, eu tentei fazer uma coisa mais ou menos assim. Isso é uma representação, assim, desse momento também, assim, sabe? que as pessoas tenham voltado mais à natureza, a pensar essa questão do reflorestamento, do plantio, de mudas. Que seria um pé de pau Brasil. Essa aqui é como se fosse uma representação, assim, desse momento, assim, pandêmico, né? Um pouco de luto e de refúgio e, ao mesmo tempo, de luta. Um pouco de luta. Um pouco de luta.